Eliseu faz isso com seu Carlos e a Dona Maria fica preocupada com a ausência do Eliseu e veja o motivo. Meu amor, as paredes já estão altas. Eu planejando ir lá e nunca saio da ti. Não, mas não se preocupe que nós vamos fazer uma visita boa. Vou levar a Dona Maria para casa. Tá bom? Tá bom. Nossa. Tá pensando assim, mas por que eles estão arrumando que eles nunca vão aparecer? Eu falei, o que que tá bom deles? Nunca mais vem aqui. É mesmo, sabe o que que acontece? É porque a gente também tá cuidando de famílias novas. Eu falei. Igual a gente encontrou vocês um dia, estamos encontrando mais famílias. Mas o coração tá aqui. É mesmo. É, o carinho continua. A casa de vocês tá sendo construída. Tô trazendo mais presentes e a gente tá cuidando. É ou não é, Dona Francesca? É verdade. Viu? Nunca que a gente vai se cuidar não. Pode ficar tranquilo. Ah, porque eu procuro todo de hoje. Os meninos não vieram aqui hoje. É verdade. Eu tô muito ocupado. Prontinho, olha. Deixa eu entregar pra vocês os presentes. Antes de tudo, o que que você tá fazendo aí, né? Ah, eu fiz um tempero de ar. Tempero de ar. É sabido por todos que o carinho que o Eliseu tem por essa família é imenso. Mas que também existem outras famílias pra cuidar. Por esse motivo que é normal essa preocupação por parte da família porque eles sempre querem estar junto do Eliseu, o que conforme explica o Eliseu é impossível. Porque se ele se apegar mais só numa família terá que deixar a outra parte. Por isso, pelo que eu vejo, é o dinamismo e equilíbrio nos casos. E é o que o Eliseu tem feito melhor. É claro que há ocasiões onde certas famílias vão merecer posição de destaque e outras pararem de ser prioridade. Mas sempre há motivos para tal e temos visto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Beijos.